Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Depois da cerimônia oficial de chegada, os dois presidentes vão se reunir para tratar de assuntos bilaterais e, em seguida, participar da cerimônia de assinatura de atos. Após o meio-dia, está prevista uma declaração à imprensa. À uma da tarde, no Palácio do Itamaraty, será oferecido um almoço em homenagem ao presidente russo. Às seis horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff viaja para Fortaleza, onde acontece, a partir de amanhã, a sexta cúpula do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Como preparação para o encontro, acontecem, a partir de hoje, reuniões entre ministros e autoridades das áreas financeiras e comerciais e também empresários dos cinco países. A sexta cúpula do BRICS vai discutir a criação de um banco de desenvolvimento para financiar projetos de infraestrutura e sustentabilidade nos países do bloco. Além disso, deve ser criado também um fundo de reserva para ajudar os BRICS em caso de dificuldade com o balanço de pagamentos. Carolina Rocha, direto do Planalto.